Não, mentira Mentira Que eu buguei o negócio Fala rapazeira, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um video é futebol 2023 mobile rapaziada E cara, chegou aqui o fã show esse né rapaziada Insano Na English League aqui Cara, tem muito jogador brabo, tá? Tem muito jogador brabo E olha pra vocês verem ó O Van Dyke, Harry Kane, o Saka mano O Saka tá muito apelão O Gundogan Isso é louco mano, tá incrível Tá incrível isso daqui, tá ligado? Tá incrível rapaziada Tem nem o que falar Vamos lá então né Bora lá rapaziada Vou clicar três vezes aqui no Harry Kane Né Vou sair Vou clicar aqui ó Tentar tirar esses caras aqui da ponta né rapaziada Van Dyke, o Saka Tá ligado? Vou tentar tirar esses caras aqui ó Se bem que ali pra baixo tem o Gundogan também Que tá em Santa O Thiago Silva Vamos lá Vamos ver né mano Quem vai vir Eita nóis hein rapaziada Bora lá É o Liga de Inglesa né Cinco estrelas mano Boa Cinco estrelas Camisa oito Azulzinho assim é ele rapaziada Gundogan Acabei de falar do homem Bravíssimo mano Top rapaziada E mano Tá ligado né Tô ligado que muita gente aí que assiste os vídeos aqui no canal Não é inscrito tá Então já se inscreve aí no canal Deixa o like né mano Deixa o like Se inscreve no canal E mano Tamo junto é nóis né rapaziada Tá ligado Bora que bora Vamos que vamos Tá aí mano Primeiro giro Foi como Gundogan Brabíssimo Tá Três vezes Aí a gente volta aqui Naquela hora eu não desci e subir né rapaziada Mas Deu bom tá Mas não foi porque eu esqueci não É porque eu Fui sem fazer mesmo Tá ligado Sem descer e subir a lista três vezes aí E bora lá né rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Amiga inglesa né Cinco estrelas Boa Camisa três Quem que é esse Quem é esse menor aí O rosto é da Konami mesmo né mano É do jogador não Vixe mano É Henrique Sete oito Cinco estrelas ali Triscando né mano Porque tem jogador Sete oito Que não é cinco estrelas não Jogador de sete oito Que é quatro estrelas Rapaziada Sem maldade Mas tá Beleza né mano Tranquilo Tranquilo Vamos lá né mano Vou pensar aqui do Rashford O Nogano já tirou né Vou clicar nisso daqui Que é os jogadores que mais interessam pra gente né rapaziada Ó Tá ligado Um Dois Três E vamos que vamos Bora que bora Pra Pra ver Quem que não vai tirar agora né rapaziada Nesse terceiro giro aí É O primeiro deu bom né mano A gente tirou o Gundogan 5 estrelas novamente rapaziada Quem é esse Rosto Rosto da Konami Irmão Aí é foda Dibs 80 Foda né mano Foda rapaziada Tá ligado Tá aí né mano Fazer o que doido Top Tá aí Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá ligado Deixa eu só girar esse giro grax aqui do showtime mano Eu sei que provavelmente vai vir um jogador três Ou quatro estrelas né De preferência três Que vai vir Que é o que mais vem aqui né mano Não Mentira Mentira Que eu buguei o negócio Mentira rapaziada Caraca moleque Que mentira rapaziada Do nada velho Eu buguei o bagulho aqui velho Eu giro grax Como assim mano Olha isso Do nada rapaziada Cara Eu vim só pra fazer um peck em open aqui no Fancy choice né mano Chegou agora Deixa eu girar isso aqui né rapaziada Aí pronto Eu vou lá e tiro um showtime Dá né Se é assim Konami Beleza Eita Eita nóis rapaziada Do nada Tirou um showtime mano Caraca Insano Mano Na moral Merece seu like velho Não humildo Merece seu like Pô Tô tirando Deixa o like aí então Se inscreve no canal Fechou Tamo junto É nóis rapaziada Caraca Insano mano Insano É nóis rapaziada É nóis rapaziada